Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui, quem fala com vocês é o Juan E hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês E tem uma moto passando na rua, caralho Eita, não tô aqui Lancelot, o melhor cavaleiro da távola redonda Dicionário mitológico E o canal foca na história Lembrando, o link do vídeo original na descrição Então vamos lá, deixa um like e se inscreva no canal Foca na história, cara, eu sou o inimigo do português da dicção É impressionante E o canal foca na história E ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente Fechou, rapaziada? Já sou inscrito, né, que é porque eu não atualizei a página ainda Vou deixar meu like Qualidade full, como sempre E sim, bora, né, rapaziada Agora vamos conhecer a história do Lancelot, né Que foi citado no vídeo anterior Vamos ver quem é esse cavaleiro que era muito prestigiado, né Enfim E mandar um salve antes, né, pro Naufumi e o Atani Membro alfa aqui do canal Muito obrigado, meu querido Ele que indicou essa série de vídeos, inclusive, né Vocês vão estar vendo aí, né Aparecendo aí Enfim Bom, vamos lá É... Eu já falei que o link do vídeo original vai estar na descrição, né Enfim, bora 3x1 e... Play Sir Lancelot é certamente o mais conhecido entre todos os cavaleiros do Rei Arthur Ele era considerado o mais habilidoso e corajoso cavaleiro que um dia já existiu Lancelot Lancelot era idolatrado por todos os demais cavaleiros da Távola Redonda Pois não havia outro cavaleiro que simbolizasse tão bem o ideal do cavaleirismo medieval O famoso cavaleiro é filho do Rei Ben de Benwick com a Rainha Helena O reino de seu pai se localizava na atual França e era cercado de inimigos Em um conflito contra seus inimigos, o pai de Lancelot acabou falecendo quando ele ainda era apenas um bebê Após a morte de seu pai, a Dama do Lago surgiu e tomou o pequeno Lancelot dos braços de sua mãe E o levou para ser criado na lendária Avalon Lá, ele seria criado pelas fadas e foi treinado nas artes marciais pelo renomado Cavaleiro Pélias Quando o jovem completou 18 anos, ele se apresentou na corte do Rei Arthur com o nome de Lancelot do Lago No dia de Pentecostes, ele seria sagrado cavaleiro e neste mesmo dia ele também conheceria a mulher que se tornaria o amor de sua vida Esta era a Rainha Guinevere, esposa do Rei Arthur Lancelot era extremamente leal ao seu rei, mas era atormentado constantemente pelo amor que ele sentia por sua rainha O cavaleiro vagou pelo mundo e fez uma fama inigualável após derrotar os mais perigosos vilões e vencer em duelo os mais bravos cavaleiros Suas aventuras fizeram seu nome se espalhar pelo mundo e seus feitos eram cantados por bardos por todos os cantos E essas canções inspiravam aqueles que as ouviam a buscar o caminho da virtude O cavaleiro se tornou o melhor cavaleiro da távola redonda e por isso ele era considerado o campeão do Rei Arthur E no papel de campeão, por diversas vezes ele duelou para defender a honra de seu rei e de sua rainha Lancelot era um cavaleiro casto, pois seu coração pertencia à Lady Guinevere e por isso não se envolvia com outras mulheres Se aproveitando desta paixão, o rei Peles usa de artifícios mágicos e da mentira para enganar Lancelot O cavaleiro se uniu à filha do rei, pois devido à magia ele acreditava que estava se unindo com Guinevere, seu verdadeiro amor Desta união nasceu seu filho Galahad, que um dia se tornaria um cavaleiro tão bom que superaria até seu pai Após descobrir a mentira que era seu casamento, ele abandonou o reino de seu sogro E quando ele retornou a Camelot, o amor sentido pelo cavaleiro por sua soberana se tornou irresistível E assim, Lancelot e Guinevere passaram a se encontrar às escondidas Por sua alma estar maculada pelo pecado do adultério, Lancelot fracassou em sua missão na busca pelo santo grau O pérfido cavaleiro Modred denunciaria a traição de Lancelot e um grande conflito se instalaria na corte de Camelot Lancelot partiu para suas terras na França e provocado por Modred, Arthur partiu em seu encalço em busca de vingança Modred se aproveita que o trono em Camelot está desprotegido e tenta tomá-lo para si Arthur se vê obrigado a interromper sua campanha no exterior e retorna para defender seu trono Lancelot parte rumo ao reino de Arthur para ajudá-lo e tentar uma reconciliação Mas chega tarde demais, Arthur havia perecido em combate O cavaleiro se retira para a ermida de Glastonbury em busca de purificar seus pecados Enquanto Gwynevere se retira para um convento, Lancelot acabou tendo uma morte melancólica Após sofrer de uma grande depressão motivada pela morte de Gwynevere Seu nome se tornou uma lenda e sua bravura e habilidade o tornou em um modelo de um verdadeiro cavaleiro Pô, muito legal, cara Será que até eu me emocionei aqui que eu tenho vontade de chorar agora, velho Cara, por mais que ele seja um pecado, ele cometeu adultério, ele cometeu um pecado grave, né, velho Mas, assim, pô O mais importante é que ele sabe que ele errou E ele queria dar um jeito de pagar os seus pecados, né, velho Ele me buscou o perdão Foi quando ele chegou já era tarde demais Enfim, pô, mano, que triste, velho Mas, cara Lancelot eu acho que todo mundo conhece, né, mano Assim como o Rei Arthur Né, assim, Modred, assim, eu não conhecia Mas Lancelot e Rei Arthur são os São um clássico Eu acho que o Modred também, só que Eu acho que, né, felizmente eu não ouvi falar nele Mas acho que ele deve ser um cara bem conhecido também, né Mas o Lancelot, cara, o Lancelot está presente até nos jogos, tá ligado Assim, por exemplo, no Mobile Legends tem o Cavaleiro Lancelot lá Enfim, tem outros jogos também que eu não vou me recordar agora Que existe o Lancelot Assim, já ouvi falar muito também na cultura, né O Lancelot, Sir Lancelot Pô, bem conhecido, né Então, pô, bem bacana E o filho dele foi citado o nome ali, que agora eu não me recordo Né, o filho dele Enfim, não vou achar o nome do filho dele agora E também é bem conhecido Eu conheço o... Aqui, acho que é aqui, ó Deixa eu ver Galahad Galahad também é bem conhecido, né, velho Assim, pela cultura Já ouvi falar também nele Não sei muito da história Mas, assim, sei um pouco agora, né, velho Porque faz parte, né, velho Ele é filho do... 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 Enfim, sou péssimo com nomes, né Então, cara, bem interessante Bem legal Gostei demais, tá Do vídeo Parabéns, foca na história Bem didático, né Como eu falei Curto, porém Direto ao ponto Explica De forma bem resumida Que a gente entenda Pega a essência da... Da coisa, né Link do vídeo original na descrição Vão lá, deixa um like Se inscreva no canal Foca na história Que ele merece pelo excelente conteúdo Que ele traz aí pra gente Fechou, rapaziada? Gostei muito Parabéns E, cara Lancelot Bem conhecido, né Enfim Bom, bem legal Saber um pouco mais, né Da história agora E... Eu lembro que ele aparece No Fate Zero, né O Lancelot lá Eu não me recordo agora Muito bem as motivações dele O que aconteceu Ele tem um diálogo lá Enfim Bom Vou ficando por aqui Rapaziada, comenta o que vocês acharam Se vocês puderem me lembrar O que que teria ocorrido lá De se tornar um Berserker Enfim Bom Vou ficando por aqui Um abração Tamo junto É nóis Valeu Falou Eu Fui Tchau